Professor Rogério Renzetti, uma dúvida rápida. Eu preciso mesmo estudar as súmulas e ojotas do TST para o concurso do TRT? Vamos ver? Vamos fazer uma questãozinha juntos? Vamos lá. Olha essa questão aqui do SESP e SEBRASP. Ela fala assim, vamos interpretar juntos. A empresa A adquiriu a empresa B. Então, a A adquire a empresa B. Que pertencia ao mesmo grupo econômico. Assim que se faz questões, tá gente? Marcando tudo. A empresa C. O qual não foi adquirida pela empresa A. Beleza. Meses depois, essa mesma empresa A é surpreendida com uma reclamação trabalhista. Momento processual. De um empregado da empresa C. O qual requereu a condenação com o quadro de empregados da empresa. O qual requereu a condenação solidária, tá aqui, das empresas A e da empresa B. Com qual fundamento? Que na época da compra da empresa B, de novo, marcando tudo aqui, pela empresa A, a C era reconhecidamente, olha aqui gente, inidônea. Nessa situação, o pedido de condenação está como? Então, ó, vê se você entendeu. A empresa A adquiriu a empresa B, ok? Que pertencia ao mesmo grupo econômico da empresa C. Só que a C não foi adquirida pela empresa A, não quis. Não quis. Um belo dia, a empresa A recebe uma reclamação trabalhista, postulando a condenação solidária da A e da B, já que a B agora integra a A, pela uma reclamação trabalhista de um empregado da empresa C. O que ele quer? Responsabilidade solidária. Com aquela ideia, grupo econômico, responsabilidade solidária, artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, beleza. E aí a questão, a banca informa pra gente, esse finalzinho é fundamental. Que na época da compra da empresa B pela A, a C era reconhecidamente inidônea. E aí, esse pedido de condenação, gente, ele é válido? Gente, como a empresa C, apesar de não adquirida pela empresa A, era reconhecidamente, olha o detalhe, inidônea, inidônea, a questão fala isso, a empresa A vai ser responsabilizada? Vai. A empresa A vai ser responsabilizada sim, nesse caso. A contrário do censo, a empresa A não responderia de forma solidária pelas dívidas trabalhistas da empresa C, se ela fosse idônea economicamente na época da contratação, na época da sucessão. Ok? Olha aqui, então, onde é que tá isso? Tá aqui, ó. Na OJ 411 da SDI 1 do TST. O sucessor, empresa A, não responde solidariamente por débitos trabalhistas de empresa não adquirida, C, integrante do mesmo grupo econômico da empresa cedida, A. A não, B. Quando, à época, a empresa devedora, C, direta, era solvente ou idônea, gente, solvente ou idônea economicamente, ressalvada a hipótese de má-fé ou fraude na sucessão, o que não falou aqui a questão, só falou que a empresa C era inidônea. Então, se a empresa C era inidônea, a empresa A responde sim. Vamos buscar o gabarito? Vamos lá, ó. A letra A fala correto, porque o simples fato de as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico é suficiente para a condenação solidária em qualquer caso. Gente, em qualquer caso, é suficiente, isso já deixa a gente arrepiado em prova, né? B. Errado, errado não. Tá correto, nem vou ler o resto. Tem que ganhar tempo em prova. Letra C, que é o gabarito. Correto, porque as empresas A e B são responsáveis solidariamente para as condenações da empresa C face a sucessão trabalhista operada. E a C era inidônea à época. A letra D fala errado, nem vou ler. Gabarito, letra C de casa. Ou seja, súmulas e OJs não caem. Despencam na tua prova. Então, você tem que se debruçar sim na jurisprudência do TST. Isso foi só um alerta da importância de você estudar súmulas e OJs para o seu TRT. Certeza que isso pode aparecer a qualquer momento na sua prova, a depender da banca. CESP, SEBRASP, FCC, FGV, AOACP. Tudo pode acontecer. Bons estudos, sempre avante. E o nosso lema sempre. Trabalho não dá trabalho. Valeu pessoal, forte abraço.